E aí pessoal, bem-vindos então a nossa aula sobre a auscuta pulmonar. Eu me chamo Arthur Dementiuk-Lengler, eu sou aluno atualmente do oitavo semestre. E eu vou falar um pouco então pra vocês sobre as bases da auscuta pulmonar, os principais sons, os principais ruídos adventícios que a gente vai auscutar num exame físico. Então, pra que que serve a auscuta pulmonar? A auscuta, ela nunca vai nos dar um diagnóstico, a gente nunca vai conseguir identificar que doença que o paciente tem no pulmão, simplesmente fazendo uma mera auscutação. A auscuta, ela de uma certa forma, ela vai avaliar os sons que são produzidos pela via aérea e pelo parênquima pulmonar. E com isso, ela também vai poder nos dar pistas sobre algum processo fisiopatológico que pode estar acontecendo naquela via aérea. Ela vai nos dar informações pra gente fazer o nosso diagnóstico. Ela nunca vai dar o diagnóstico. Algumas dicas gerais então, pra gente aplicar, fazer a auscuta. A primeira delas é sempre lembrar de pedir pro paciente tossir. Alguns pacientes, por exemplo, tabagistas, eles podem ter disfunção das células ciliadas do epitelio respiratório, por exemplo. As células, elas fazem meio que uma vassourinha que limpa a secreção que tem no pulmão. Então, se o paciente tá com algum acúmulo de secreção, que pode ser meio que fisiológica, essa secreção, ela pode ser suficiente pra causar alguma alteração na nossa auscuta. Então, pedir pro paciente tossir é meio que pedir pra ele dar uma geral ali, né? Fazer meio que tirar aquela secreção pra gente ver se, de fato, tá tendo alguma alteração. Um pouquinho de secreção, né? Se quando a gente tiver muita secreção, dificilmente só uma tosse vai resolver o problema. Segunda questão é a gente lembrar que, pra auscultar um pulmão, a gente vai utilizar o diafragma do nosso estetoscópio, que é essa parte maiorzinha aqui. Lembrar que o estetoscópio, ele tem que ser colocado diretamente sobre a pele, justamente pra roupa não ser mais um obstáculo entre o parêntema e o teu ouvido, né? Pra não ser mais um elemento pra fazer a obstrução do som. E também por conta da fricção que pode ter entre a roupa e o estetoscópio. Nesse mesmo sentido, a gente tem que cuidar com os pelos dos pacientes. O pelo, se... pra pacientes mais peludos, assim, eles podem... O estetoscópio, ele é muito sensível, ele pode acabar fazendo uma fricção e a gente auscultar um som estranho, principalmente quando o paciente respira, né? O tórax, ele se locomove, o pelo vai junto e pode causar essa fricção. Se o paciente tiver muito pelo, pode ser... Pode ser de bom tom a gente passar um pouquinho de água, justamente pra deixar os pelos mais rentes, a pele, menos crespo, menos ásperos, pra gente conseguir fazer uma ausculta melhor. E a quinta dica geral é a gente seguir o padrão da percussão. Que é esse padrão, então, em zigue-zague. Nunca fazer a ausculta de um lado e depois do outro. A gente vai sempre comparando os lados do pulmão. Então a gente ausculta esse lado e aí já passa pra esse lado da mesma altura. Por quê? Porque os sons, eles variam muito de pessoa pra pessoa. Então o melhor controle que tu tem pra um paciente X são os dois lados do pulmão dele, que tem que ser, pelo menos, congruentes. Como é que a gente divide a ausculta? A ausculta, ela é dividida em... Primeira parte. Ouvir os sons gerados pela respiração, que são os sons fisiológicos. Sons que o nosso pulmão, ele faz... Toda hora, né? O nosso pulmão é uma máquina em constante trabalho, constantemente fazendo barulho. A segunda parte é a gente buscar por ruídos adventícios. Esses ruídos adventícios são os sons a mais produzidos. São os sons que não deveriam estar lá. E esses, sim, eles podem ser patológicos. E a terceira etapa, que é uma etapa que nem sempre é feita, só quando a gente encontrar alguma alteração de fato, que é ouvir os sons da voz falada ou sussurrada. Nesse caso, a gente vai botar o esteto no peito do paciente, mas a gente vai pedir pra ele falar alguma coisinha pra gente auscultar essa fala dele. A gente vai falar melhor daqui a pouco. Então, a primeira etapa da nossa ausculta é a gente ouvir os sons gerados pela respiração, que são os sons fisiológicos. A gente tem que entender que o nosso pulmão, ele anatomicamente é muito diverso, né? Nossas vias aéreas, desculpa. A gente tem a traqueia, a gente tem os brônquios, a gente tem os alvéolos, que são estruturas muito diferentes. Então, o som fisiológico, ele não é sempre o mesmo. Ele vai variar conforme a localização do nosso tórax. A gente tem quatro sons principais, e esses sons, eles vão variar de sons mais proximais pra sons mais distais. E aí a gente tem o som traqueal, o som brônquico, o brônquico vesicular e o murmúrio vesicular. Existem, então, nas bibliografias, né, um mapa topográfico de onde é que tu tem que colocar o esteto pra escutar melhor. Agora, essa bibliografia, ela não é constante, né? Ela varia muito de livro pra livro. O que eu vou usar aqui é a biografia da Bárbara Bates, tá? O que a Bárbara Bates diz onde a gente tem que botar o esteto pra escutar. Então, vamos começar com o primeiro som, que é o som traqueal. É um som que a gente vai escutar, segundo Bárbara Bates, nessa região aqui. Eu acho que esse som, ele é meio que as bibliografias, elas convergem. Todas falam que é nesse local, que é o que mais faz sentido. Que é aqui nesse osso aqui, a gente tem o externo, e o externo, ele tem o manubro do externo. Então, bem nessa região aqui, a gente tem a fúrcula, que é esse U desenhado no nosso manubro. Nessa região, então, a gente vai conseguir escutar o som traqueal. Vamos dar uma ouvida pra ver como é que ele soa. O que é que ele soa? Então, o que a gente pode perceber? É um som bem agudo, é um som forte e com intensidade alta. De uma forma geral, a gente tem regras, uma regra geral que vai acompanhar esses sons fisiológicos. A gente percebe esse gráfico, que é um gráfico que pode aparecer, é um gráfico didático, onde essas linhas aqui, o comprimento das linhas, ela vai falar a respeito da duração do som. A grossura das linhas fala a respeito da intensidade e a inclinação das linhas em relação ao tom. Então, mais inclinados são os sons mais agudos. E linhas menos inclinadas são os sons mais graves. A gente viu que o som traqueal era um som agudo e forte. De uma forma geral, conforme a gente for ficando mais distal nas vias aéreas, esses sons vão ficando mais graves, eles vão de agudo pra grave, e eles vão ficando menos intensos. Então, é isso que esse desenho mostra. Do traqueal pro brônquico, talvez aqui nessa imagem não pareça tanto, mas em teoria sim, a gente vai de um som mais agudo pra um pouquinho mais grave, depois mais um pouquinho mais grave, e depois um som bem grave. Da mesma forma, a intensidade do som vai alterando. Então, isso é uma regra geral pra vocês meio que internalizarem. O som brônquico, então, ele é um som que a gente vai escutar ali ao lado do manubro, tá? Não na fúrcula, mas nas laterais. Vamos escutar pra ver como é que ele se parece. A gente percebe, então, que é um som agudo também, é um som também intenso, mas não tanto quanto o som traqueal, certo? Seguindo a lógica, a gente tem o brônquico vesicular, que é um som que é o meio caminho entre o som brônquico e o murmúrio vesicular, e ele pode ser escutado ali entre o segundo e o terceiro espaço intercostal, que eu botei ali em vermelho. Vamos ouvir como é que ele soa. A gente percebe aqui que é um som que tem um tom intermediário e ele também tem uma intensidade intermediária. E, pra finalizar, a gente tem o famoso murmúrio vesicular, que se vocês olharem nessas imagens, a maior parte do nosso tórax vai refletir o murmúrio vesicular. Por isso que ele é o principal som que a gente vai escutar. Se tu colocar um esteto em qualquer parte do pulmão, grandes chances de tu cair numa parte do tórax que dê o murmúrio vesicular. Vamos dar uma ouvida nele. Então, ele é um som, comparado aos outros, é um som que é mais grave, é menos intenso. E esse aqui é o principal som que a gente vai escutar. Então, é o som que vai aparecer nas evoluções, que vai aparecer nos exames físicos de anamnese, que vocês vão ver nos hospitais. Como é que a gente faz? A gente faz aquela comparação. A gente vai descendo, comparando bilateralmente o som e vendo se tem muita discrepância. Se não tiver, a gente vai botar que nós temos um murmúrio vesicular uniformemente distribuído, que é o MVUD, que vai aparecer muito lá nos prontuários. esse murmúrio vesicular, ele pode estar alterado. Em que casos que ele se altera? Ele pode estar, como aqui na primeira foto, aumentado. Um paciente que está hiperventilando, por exemplo, ele vai ter um murmúrio vesicular mais forte, que vai ser mais intenso do que normalmente. Ele também pode estar diminuído localmente, no caso de edema pulmonar. Uma região, ele está normal, e aí se tu coloca um pouquinho mais para baixo, aí ele já fica mais diminuído. Então ele pode estar localmente diminuído. Ou difusamente diminuído, que é comum em pacientes mais obesos. E o murmúrio vesicular também pode estar abolido, ou seja, quando a gente não tem murmúrio vesicular. Isso acontece em casos, por exemplo, de pneumotórax, que é o que tem nesse raio-x. Que é quando a gente tem um buraco aqui, num caso traumático, a gente tem uma perfuração que faz com que o ar do ambiente, do ambiente externo, penetre no espaço pleural. Esse espaço pleural, ele geralmente é negativo, para manter o pulmão expandido. Quando o ar atmosférico entra, ele colaba o pulmão. Então o pulmão, ele não vai se distender na inspiração e não vai, por conta disso, produzir murmúrio vesicular. Nesse caso, ele vai estar abolido. Na segunda parte, então, da nossa ausculta pulmonar, a gente vai buscar por ruídos adventícios. O que são ruídos adventícios? São sons extra, sons a mais, sons que não são os sons fisiológicos e que tu pode acabar identificando eles lá na ausculta. A gente divide esses sons em três principais, que são os extertores, os sibilos e os roncos. E todos esses sons, eles são classificados em sons contínuos e descontínuos. O que é um som contínuo e um som descontínuo? Vamos para um exemplo. Um som contínuo é ao passo que um som descontínuo é Então, vocês percebem que um som contínuo é um som que ele meio que se mantém sem interrupções e um som descontínuo é um som quebrado. Os extertores eles são um exemplo de som descontínuo e eles podem ser divididos em extertores finos e extertores grossos. Esses sons eles sempre têm que ser rechecados após uma tosse porque para ver se não se trata de uma de uma secreção fisiológica. Os extertores finos eles vão lembrar muito o barulho de um velcro abrindo que é um som descontínuo se vocês forem pensar. Quando a gente escuta um extertor fino a gente pensa em uma anormalidade do parênquima pulmonar. Então doenças que causam essas anormalidades podem ser uma fibrose pulmonar uma doença pulmonar intersticial uma telectasia. O que a gente tem que pensar? Nos casos de fibrose por exemplo o pulmão ele está endurecido ele está meio que petrificado em algumas partes mais endurecido então quando o paciente inspira o ar entra e o parênquima dilata só que esse parênquima que está endurecido ele faz uns creque 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 para conseguir expandir. Então essa seria a explicação para os extertores finos por isso que é um som inspiratório que ele acontece na inspiração quando o pulmão ele está se dilatando. Vamos dar uma ouvida para ver como é que soa. Os extertores grossos por sua vez eles podem também ser chamados de extertores bolhosos e eles são sons mais graves e mais fortes eles são sons descontínuos assim como os finos e quando eles aparecem a gente tem que pensar em secreção nas vias aéreas a secreção é o que vai causar esse som mais grave por conta disso se a gente pedir para o paciente tossir e por se tratar de uma de uma secreção quando o paciente tosse a gente tem esse som ele tende ou a desaparecer ou mudar de lugar porque a secreção muda de lugar vamos escutar para ver como é que esse som se parece logo depois a gente tem o sibilo e o ronco que eu botei eles junto aqui porque são exemplos de sons contínuos e quando a gente escuta eles a gente vai pensar numa via aérea estreitada seja porque a gente tem uma broncoconstrição que é o que está aparecendo aí nessa imagem ou seja porque tem secreção e essa secreção ela está fazendo com que a via aérea a luz da via aérea fique reduzida então ele faz tipo esse som de sopro que é contínuo que é parecido com não é parecido mas da mesma forma que um muivo de lobo ele não para no meio doenças que podem causar sibilo e o ronco são a DPOC a asma e a bronquite e também temos que lembrar de fazer o paciente do SIN para esses casos da via aérea onde a gente tem a secreção quais que são as diferenças entre o sibilo e o ronco o sibilo ele é um som mais alto e mais estridente e ele não vai mudar de lugar ao tossir por quê? porque geralmente ele não está tão relacionado com secreção enquanto isso o ronco por sua vez ele é um som que vai lembrar alguém roncando e ele vai mudar de lugar ao tossir além disso o ronco está numa regra bem ampla mas ele tende a ser um som mais proximal enquanto que o sibilo é um som causado mais distalmente vamos ouvir como é que os dois soam e agora o ronco além do sibilo e do ronco e dos estertores obviamente a gente tem outros tipos de sons que a gente pode escutar que eu trouxe aqui os dois mais importantes eu acredito que é o atrito pleural e o estridor o atrito pleural ele é um som que é muito parecido com o estertor fino ele é um som descontínuo também só que ao contrário do estertor fino ele não ocorre só na inspiração ele vai acontecer de forma igual tanto na inspiração quanto na expiração além disso também é um som que não vai mudar com a tosse o que causa ele a gente tem aqui as pleuras a pleura parietal que forra o nosso tórax por dentro e a pleura visceral que está no pulmão em si que forrou o pulmão essas pleuras elas deslizam uma na outra naturalmente e geralmente elas não fazem som porque é a função delas deslizar com pouco atrito uma na outra quando a gente tem algum processo inflamatório algum exudato proteínas aqui no meio quando as duas as pleuras encostarem uma na outra e deslizarem elas produzem então um ruído um atrito que é o atrito pleural e o que pode causar esse atrito é doenças como a pneumonia e a embolia pulmonar vamos dar uma escutada o estridor por sua vez ele é um som proximal muito proximal é um som muito alto tem uma intensidade muito forte geralmente tu não precisa de um estetoscópio para auscultar o estridor às vezes tu consegue auscultar ele só estando do lado do paciente por que? o que pode causar um estridor? várias coisas mas por exemplo algum corpo estranho ali na região da laringe um carcinoma de pequenas células que é um câncer de pulmão que cresce muito rápido e que pode meio que comprimir a traqueia estenose subglóticas que é quando a via aérea ela se fecha ali abaixo da glote então geralmente são obstruções de via aérea muito proximal traqueia e até laringe em alguns casos então faz esse som muito intenso que é tipo a gente vê assim uma dificuldade do paciente em respirar em puxar o ar para dentro para a gente fazer o tirateima e ver se esse som é o estridor a gente pode colocar ali na fúrcula no mesmo lugar onde a gente escutava o som traqueal a gente pode colocar o nosso esteto por quê? porque mesmo esse som ele sendo muito característico se tu não percebe ele sem o esteto e tu colocar o esteto no tórax do paciente esse som por ser muito forte ele se propaga por todo o tórax então tu vai escutar ele em vários lugares e tu pode confundir e ficar tipo o que é isso sabe? então por essa questão é importante encontrar o estridor vamos escutar para ver como é que ele soa e a última parte então da nossa auscuta pulmonar é ouvir os sons da voz falada que no caso ela é uma etapa que nem sempre vai acontecer se o paciente ele não tiver nenhuma alteração a gente não vai precisar fazer essa parte quando tiver é de bom tom que a gente faça o que é um paciente com alteração? o paciente que tu escutou um ruído adventício ou um paciente que tu escutou um som fisiológico em uma área não em uma área não não usual por exemplo escutar um som brônquico em um lugar que tu deveria escutar um murmúrio vesicular então nesses casos a gente vai aplicar três testes e esses testes eles vão refletir uma mudança na condução do som ou seja nosso pulmão ele geralmente é aerado ele tem ar dentro se a gente tiver líquido lá dentro seja por hemorragia ou por edema ou se a gente tiver um componente mais sólido como no caso das consolidações o som ele vai ele vai mudar a qualidade dele por quê? porque os sólidos e os líquidos eles eles conseguem passar o som de maneira mais eficaz do que o ar então são três testes que a gente faz para avaliar os sons da voz falada no primeiro deles a gente vai com o estetoscópio no lugar onde a gente escutou a alteração a gente vai pedir para o paciente falar e no segundo a gente vai pedir para o paciente falar 33 e no terceiro teste a gente vai pedir para o paciente sussurrar 33 então ele vai falar 33 o que a gente vai encontrar se o pulmão tiver alterado tiver uma alteração naquela área que tu suspeita quando tu pedir para o paciente falar iiii tu vai escutar eeeer através do estetoscópio quando esse sinal quando isso acontecer a gente vai dizer que o teste deu positivo e o paciente tem egofonia então o paciente falou i tu escutou eeeer egofonia ok no segundo teste em um paciente normal em um paciente que não tem alterações se tu pede para ele te falar 33 quando tu escuta no estetoscópio tu não vai entender direito o que ele está falando tu vai escutar a voz dele mas tu não vai conseguir distinguir as palavras se tiver alguma daquelas alterações alguma mudança de meio tu vai escutar claramente o paciente falando 33 um pouco diferente mas tu vai conseguir identificar o que ele fala aí esse sinal a gente dá o nome de broncofonia e o terceiro teste quando a gente pede para o paciente sussurrar 33 normalmente a gente não deve escutar nada ou escutar uma voz muito baixinha e que também a gente não vai distinguir o que o paciente está falando se a gente consegue escutar 33 claramente as palavras bem distintas uma da outra a gente vai dizer que o teste deu positivo e que o paciente tem pectorilóquia afônica então são esses os testes que a gente vai aplicar para a voz falada então aqui é uma imagem para ilustrar basicamente o que acontece o nosso pulmão os nossos alvéolos eles são cheios de ar e o que acontece quando tem uma alteração uma alteração eles são tamponados seja por sangue seja por líquido ou seja por células de defesa e outros componentes da inflamação nos casos da consolidação e essa consolidação propaga o jeito de um som propaga o som de um jeito diferente e isso vai alterar a nossa ausculta para finalizar então a aula um take home message das coisas mais importantes que a gente viu hoje primeira coisa são os pulmonares eles não dão diagnóstico eles vão a gente vai usar eles para aumentar as informações que a gente tem e confirmar as nossas hipóteses eles vão ser informações a mais segundo lembrar das técnicas adequadas cuidar com pelos cuidar com a roupa lembrar de sempre fazer comparações bilaterais não fazer um pulmão e depois o outro sempre indo de um lado para o outro lembrar que o murmúrio vesicular é o principal som que a gente vai escutar quando ele estiver normal a gente vai botar que o paciente está MVUD com murmúrios vesiculares uniformemente distribuídos lembrar que os ruídos adventícios são divididos em contínuos e descontínuos que os estertores finos eles falam a favor de alteração do parênquima que os estertores grossos falam a favor de secreção que os sibilos falam a favor de vias aéreas estreitadas e que os roncos falam a favor de vias aéreas estreitadas por secreção e sempre lembrar então para fazer esse tiratema tu pode pedir para o paciente tossir para ver se o som ele se locomove e lembrar que egofonia broncofonia e pectoriloquia fônica são testes da voz falada com isso eu concluo a nossa aula muito obrigado por assistirem e até a próxima aqui vai a minha bibliografia e aí e aí e aí